Bom dia JC, bom dia a todos vocês internautas que acompanham o nosso amigo JC. Nós estamos aqui entregando um centro COVID, centro esse, para atendimento de pacientes com síndrome gripal e de possíveis pacientes que estejam contaminados pelo COVID-19. Mas nós estamos entregando e não é algo que nós estamos tendo esse prazer de estar entregando porque nós sabemos que no momento que a saúde está enfrentando, toda dificuldade que está enfrentando com relação a essa pandemia nós só ficamos felizes porque nós estamos tendo a oportunidade de poder acolher e de fazer algo por essas pessoas que tendem a estar contaminados ou não, que venham a ser atendidos com síndrome gripal. Nós queríamos estar atendendo aqui hoje, estar entregando aqui hoje um centro bem equipado com equipamentos para um atendimento de pequenas cirurgias, partos e outras coisas mais. Não para um centro COVID, mas se nós estamos enfrentando é melhor que nós estejamos preparados que caso haja uma infecção ou aumente o número de contaminados no nosso município que estejamos preparados e que a população saiba, tenham confiança, tenham certeza que a gestão municipal está empenhada a cuidar de cada um e de cada uma da melhor maneira possível.